Música Beleza, começa mais um vídeo aqui E dessa vez aí, né, o especial de um cair, né De todas as miniaturas que eu já fiz E seguinte, galera, se esse vídeo conseguir É, 300 view até as 8 da noite Vou sortear essa scan aqui pra vocês, beleza? Antes do... Logo, logo, né Daqui a pouco é um dia desses aí E ainda vai ter o sorteio, né Vou deixar ela bem top aí pra vocês Tá bem acabadinha, né Ó Toda solta, não tem nada solto nela Né, mas então Vou tá fazendo aqui o vídeo de Sei lá, nesse canal aí que ele tava pedindo pra ser divulgado Não esqueci o nome dele aí, mano Desculpa aí, mas passa lá no canal dele Não sabe aí pra Lua Marcos, demorou? Então Vou tá fazendo aqui Todas as miniaturas que eu já fiz Então, galera, eu fiz esse highway aí, né Vocês podem ver aí as fotos dele Passando aí Bastante tempo que eu tenho ele Foi minha primeira miniatura Ganhei de... É, tá ficando bem top, né Já finalizei ele também Tá faltando as... Os detalhezinhos ali do tanque, né Mas Tá aí as fotos dele Foi esse Iveco Tector Cinza É o que eu tô montando aqui no canal Logo, logo vou voltar com a série dele aí Fazendo a carroceria dele Pra finalizar Acho que a carroceria nele vai ficar melhor do que o baú Agora ele tá com novidades aí Vocês vão ver aí nas fotos Eu vou montando ele também lá do ano de 2019 E ele, acho que lá em Março É isso aí, né Até que tá ficando top Então vocês podem ver as fotos dele, né Evolução, tudo e mais E Próxima miniatura aí 124G Aí azul E madeireiro, né E aí depois ele ficou caçando Mas não tenho mais ele também E depois foi Outro centro Fez esse daí amarelinho É bem zoadinho, né Mas Dá pra contar com uma miniatura aí também Que eu já fiz As fotos dele e tudo mais aí Não mexe Tem tempo já que eu Não tenho mais ele Mas isso aí, né Vida que segue Aí foi esse FH Agora ele Tá ficando assim, né Evolução dele aí Os prints que eu tirei de vídeo antigo meu Já era branco e tudo mais Também tem esse vermelho aí Um Enfim, né Nível já nem parece que é o mesmo caminhão, né Agora ele já tá prato Ninguém tava sabendo quase Quem segue meu Instagram tá ligado Eu posto as fotos lá E Também já fiz esse FH vermelho Hoje ele tá teto baixo Logo logo vou Gravar o tutorial dele também Esse Tector vermelho Ele vem Ficou esse tradizão tempando Depois deixei toco Continua toco Já pensei em fazer teto alto Mas desisti E Tá toco, né Do mesmo jeito Só que bem mais Bonito Agora Passando aí de várias modificações também Vai o wiki tá pronto Pronto Tô com um projeto diferenciado aí Pra fazer nele Quando ele tiver pronto Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que ele ficou E Fiz também esse Tá ficando bem da hora Vou fazer ele Acho que prancha agrícola Sabe Aqueles lá de levar trator E Isso aí Fiz o Fuscão E Não tenho muita foto Do Fuscão Eu remonto ele aí E Também fiz esse Também fiz essa Dodge Ram Aí galera Dodgezinha Ram E tem outros projetos aí também Como esse Esse Highway Cinza Escaninha Outros projetos aí Muitos aí Que estão Por vindo Demorou Tem um VM Também que eu quero fazer De cavalo Eu quero montar um Bob Aí Também um 1620 Resina Uma UL também É isso aí né Mas então Esse foi o vídeo né Deixa like aí Se inscreve aí Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL